...da internet que foi preso, divulgando jogos de azar, incluindo Fortnite, ou, não, Fortnite não, é Fortuny Tigre, ou Tíger. Eu não entendo nada de jogo, eu jogava é Playstation 1, ainda quando era o joguinho, ainda é preto e branco, brincadeira. Vai Ronaldo, é você! É isso mesmo, Dudu, um joguinho conhecido como Fortuny Tiger, né, o joguinho do Tigre, né, o Fortuny Tiger, ele aqui, plataforma maranhense, e os dois influenciadores, na verdade foi o casal, o esposo, né, o Eric Costa, aí da foto, e a Scarlett Melo, eles foram presos no hotel de luxo, na cidade de Fortaleza, no Ceará, na segunda fase da Operação Quebrando a Banca, Operação Quebrando a Banca, lembrando, Dudu, que esse joguinho já fez desgraça na vida de muita gente no estado do Maranhão. Pra você ter uma ideia, duas pessoas já tiraram a própria vida por causa desse jogo. Uma senhora, uma vez, recebia dinheiro de São Paulo, do esposo, que mandava dinheiro para que ela construísse uma casa pro casal, e ela aplicava todo o dinheiro no joguinho. Aí, quando perdeu tudo, se desesperou, tirou a própria vida. Também tem um outro caso de um jovem, que recebeu uma fortuna, uma pequena fortuna, de 50 mil reais de herança da avó, e aplicou todo esse dinheiro no joguinho, né, no tigrinho. Perdeu, se desesperou, é claro, também tirou a própria vida aqui no interior do Maranhão. E lembrando também que o influenciador e a esposa, o Eric e a Scarlett, não só divulgavam os jogos, eles também faziam parte do esquema, como lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, e lembrando que eles estavam em Fortaleza já para lançar uma outra plataforma também similar ao tigrinho. E lembrando também, Dudu, que aqui o estado do Maranhão foi o primeiro estado a proibir que os influenciadores aqui do estado do Maranhão fizessem ou façam, né, divulgação de plataformas de jogos de azar. Justamente por isso, eles saíram do Maranhão e foram para São Paulo. Aliás, foram para Fortaleza, no Ceará.